Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bar, programa que traz o Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. E quem está hoje aqui é o Queco, o Queco que é o cidadão André Thiago Grau, filho do Adilson Grau, o dono da Esquina Esportiva. Já estão fazendo uma propagandazinha de graça para ele aqui. Tem que aproveitar. O Adilson é meu amigo de velha época já. Então eu já trouxe ele para contar a história dele também, duas vezes aqui. Ele está me devendo aí no moto para contar das viagens. Tem que fazer uns 4, 5 programas para contar a história dele e tudo. Mas ele vai contar a viagem que ele foi te visitar. Sim, eles ficaram 40 dias comigo na Tailândia. 40 dias, ele e minha mãe. E minha tia foi junto também. E falar, aprender a se falar aquela língua deles lá? Não, não é difícil, não é difícil para ficar lá. Tem que ficar uns 10 anos para quando eu puder aprender o tailandês. Pode dizer, bom dia. O tailandês é complicado, não é? E escrever também, não é? Aquela letra deles tudo é diferente. Muito difícil. Agora, e no Jaraguá do Sul, você conseguiu algum título de importância? Pois é, em Jaraguá do Sul foi minha melhor fase. Eu joguei três temporadas ali em Jaraguá do Sul. Foi 2013, 14 e 15. Jogou com o Falcão? Não, não foi ali que eu joguei o Falcão. Eu joguei o Falcão, mas depois no Magnus, né? Que eu fui para o Suracaba ali. E quando eu estive em Jaraguá, o Falcão já tinha saído. Já era um outro projeto, não tinha mais a Malve. Era a CSM que patrocinava ali do Cristiano. Que aí também é um apaixonado por futsal. Até hoje, na empresa dele tem uma área só com fotos da nossa época ali. Bem bacana. Então, esses dias eu fui para lá e vi as fotos. A gente se orgulha, né? E ele é um fanático por futsal, fanático por esporte. E aí era um outro projeto da CSM. E eu fui com a Cacá Pavanello. Ele era o diretor na época. E ali, para mim, foi a melhor fase. O treinador era o Lacerda. E a gente montou um time muito competitivo. Não tinha essa qualidade de Falcão, Valguinha, esses grandes. Mas tinha um time muito competitivo, sabe? Que era unido. Que era... Nós tínhamos 9, 10 jogadores. Tudo que interesse. Não, tinha muito paulista. Tinha paulista, tinha carioca. Mas a gente era muito fechado e unido. E aí foi onde a gente conseguiu uma série muito grande invicto no Brasil. A gente ficou alguns jogos sem perder. A gente fez a semifinal da Liga Nacional no ano. E depois a gente foi campeonato sobre o Brasil. Que é um campeonato importante. Ganhou estadual. E é ali que eu fui o melhor pivô do Brasil. O melhor pivô da Liga Nacional, 2014. Que foi uma... Porque o bicho papão aí era o Carlos Barbosa, né? Era. Era o Carlos Barbosa ali. Era muito forte. Se ganhava o Carlos Barbosa ali... Eu lembro que a semifinal nós perdemos pra Sorocaba. Perdemos a semifinal de Sorocaba. Até o Sorocaba eliminou o Blumenau. O Blumenau tinha um time legal. Aquele ano, 2014 ali. E depois na semifinal a gente acabou pegando pra eles. Mas o Barbosa também fez semifinal, se não me engano. Mas o Carlos Barbosa e o Joinville são equipes muito tradicionais, né? Eu não sei quem é que patrocina eles, mas é uma cidade pequena, né? O Barbosa, a Tramontina, né? A Tramontina, né? A Tramontina, ele é muito forte, velho. É, a Tramontina ali. É, a Tramontina é ele. Eu pude jogar ali em 2000 e... 2021 eu joguei no Carlos Barbosa. Ali também são apaixonados por futsal. O Flóvis, o Paludo... É, se é uma cidade pequena, acaba sendo... É, é o que tem de frente lá na cidade. É, exatamente. A cidade... Espera o jogo futsal. E o ginásio era bom pra jogar? No Barbosa ali, um ótimo. Só que ali, como nós estávamos falando antes, ele não é preparado pra frio. Então ali é uma região muito fria. No inverno ali, pra se treinar pela manhã, nós íamos de casaco e calça. Porque é um ginásio que não tem calefação. Porque na Europa, todos os ginásios têm calefação. Na Europa, você chega dentro do ginásio, já tira o moletom, tira a roupa e joga de shorts e camisa. No Barbosa ali, nós tínhamos que treinar de agasalho. É, é muito frio. Por mais que o ginásio seja... Agora, eu vi o início do futebol de salão. Veio aqui o Dardinho Canziani, que era de Itajaí, disse que começaram em Itajaí. Aprenderam com o Uruguai. O Uruguai que parece que inventou o futebol de salão. É, não sei. É, no Uruguai. Eles que inventaram. E aí o pessoal de Itajaí comprou a ideia e tal, fizeram. Aí vieram aqui para ensinar e para formar aqui um time do Olímpico. O maior pessoal jogava era na quadra de cimento, né? Com a bola. A bola era uma bola cheia de serragem que tinha dentro daquilo. Pesava uns dois quilos a bola. Conforme você pode... Era capaz de quebrar o teu pé. Nossa, mudou muito, né? Antigamente, tanto é que esses anos fomos na ABB. Antigamente, naquelas quadrinhas pequenas da ABB ali. Sim. Que é muito pequena, bola pesada, lateral com a mão. É, sim. Hoje em dia se mudou muito, né? As regras. Hoje você não pode jogar numa quadra menor que 40 por 20. Que é quase o dobro de uma quadra daquela da ABB. As bolas hoje é tudo... Parece quase um balão de tão macia, sabe? É uma bola macia. E tem que ser, né? Porque aquele troço era um... É. Ele vai um chute aqui, a bola bater no peito. Eu não sei como é que se jogava com essas bolas. Meu pai pode contar. Ele se jogava naquelas bolas pesadas. Não, e aqui tinha assim... Tinha o Olímpico, tinha o ABB, tinha o Três Peixinhos, tinha o Guarani, tinha a Citex, que era uma empresa de fabricante de camisas ali na Vila Nova, que fez um time também. Tinha um time bom, né? E ia dar um campeonato... Tinha o Amazonas, que também tinha... Tinha massa lá, o pessoal da Garcia, né? Dá uns campeonatos locais aqui que era... Pegava fogo. Pegava fogo, né? Mas era mais pro amador também, né? Sim. Porque o ABB era o pessoal que trabalhava no Banco do Brasil. É, isso. Da Citex, nem sei, acho que trabalhava lá. Mas do Garcia, com certeza, também tomando jogar pelo amor à arte, né? Pelo amor à arte. É, se mudou muito. Antigamente o futsal não era profissional, assim, né? Não, não, não. Em todo o Brasil, acho que não é só aqui no general. Não, não, não. Agora, de um tempo pra que nem... Eu falei, quando eu comecei, tinha dois, três países que tinha futsal. Hoje, no mundo todo, tem futsal. Eu recebo propostas agora, eu tava na Polônia. Quem disse que a Polônia tinha futsal? Finlândia recebeu oferta pra ir. Então, o futsal se abriu muito pro mundo, assim. Hoje é. E muito graças ao Falcão. Porque o Falcão, onde você vai? Falcão, 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 Falcão. É como era o Pelé, um tempo, né? Isso, é. Eu era brasileiro lá, onde eu parecia que ele via o meu passaporte. Opa, Zil, Pelé, 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 né? Tanto é que hoje eu tenho uma foto no Instagram com o Falcão, que a gente jogou um ano junto e ganhou. Então, pra ir pros clubes lá fora, é muito importante a referência de você ter jogado com o Falcão, sabe? É, jogou com o Falcão, aprendeu uma coisa. Isso, isso. Então, eles levam muito isso em consideração. Aí, quando você foi considerado o melhor pivô do futsal brasileiro, bom, isso já é um cartão de visita, né? É, muito, muito, muito. Fiz quem é ano que foi? 2014, faz 10 anos agora, é. Tempo massa rápido também, né? Tava na arena, aquela arena de Jaraguá ali, é um espetáculo pra jogar. É. Lembro que a gente fez final de Taça Brasil e a torcida ali, o legal de Jaraguá do Sul também, que é uma cidade pequena e ele respira o futsal, sabe? Sim. Você sai na rua, você tem um reconhecimento, você se sente... Porque é orgulho, né? O orgulho da cidade, né? Destacou a cidade de Jaraguá do Sul. Isso, é isso. Tinha a WEG lá, que é uma baita empresa, mas esse pessoal, muitas vezes, nem sabia o que é isso, WEG, né? O que significa a WEG, né? Você falou da força da marca Malve ali, todo mundo conheceu muito pelo futsal, né? Sim, foi pelo futsal. O que é esse Malve? É uma fábrica dele. É, isso, é. Muito, muito. Eu lembro que até hoje falo Malve, Malve e muito pelo futsal, né? Gostoso, é como um abraço. Isso, é isso. É, por aí. Agora, então, você, daqui você foi pra Malve, da Malve você foi pra Rio Grande do Sul? Não, pra Minas. Aí eu fui pra Jaraguá do Sul, é. Aí eu fiquei três anos em Jaraguá do Sul. Aí, em 2015, como a gente foi muito bem, eu recebi pro Voz Carlos Barbosa, e aí eu recebi uma oferta pra ir pro Sorocaba, que era a equipe do Falcão. E o Falcão mesmo que negocia, ele te manda mensagem, ele que liga. Ah, tá. Na época era ele. Até hoje, eu acho que ele é um pouco, ele o gestor da Magnus. Ele continua lá, continua lá. Ele continua na diretoria, ele não joga mais, mas ele é o diretor, a Magnus confia muito nele, né? Então, ele que me mandou mensagem, me ligou, tudo, ele negociou, e aí eu resolvi ir pra ele. Como era, tava o Reinaldo, que era o supervisor da seleção brasileira, tava, a maioria de jogadores era da seleção brasileira, ele da Malve, e eu tinha esse sonho de pegar a seleção brasileira. E aí eu disse, não, eu vou pra Sorocaba, mesmo tendo oferta de outro lugar, inclusive pra ficar em Jaraguá do Sul, que eu gostava muito da cidade, gosto até hoje. Sempre que eu vim pra cá, eu vou em Jaraguá do Sul. Tá pertinho de casa? Porque eu fiz muitos amigos e gosto muito, tá lá, a arena também é muito legal pra estar. E aí eu fui pra Sorocaba. Aí foi um ano bom, tive uma fase boa ali, joguei com Ferreti, que é um dos melhores treinadores do mundo. É. Foi, né? Já é falecido. É, faleceu agora. É. E aí a gente ficou um ano ali, ganhou um Mundial de Clubes ali, que também foi um título que marcou a minha carreira, assim, foi muito importante. Que era o único título que faltava pro Falcão Gold Star. Mundial de Clubes. E aí ele deu muita importância. Quando foi a final? Foi no Brasil mesmo? Não, foi no Qatar. Em Doha. É. Foi em Qatar, em Doha. Tanto é que eu ia ter uma curiosidade que lá ninguém conhece futsal, né? Ninguém conhecia. Só que eles têm ginásios lá enormes e preparados. É sim. E aí chegamos lá, mas ninguém ia nos jogos da primeira fase, porque ninguém ia comprar. Aí passava aqui Sport TV, passava os jogos pela ESPN, passava, tinha uma visibilidade aqui. Mas lá no Qatar ninguém sabia o que era futsal. E aí chegou na semifinal e final eles pagaram. O pessoal encheu o pessoal pra botar na televisão que tinha a gente acompanhando. Se eu deixar as mulheres entrarem, elas iriam, né? Mas não deixo, né? Não, a mulher lá é... Só homem no ginásio. É. Aí vocês ganharam um. Ali foi um título importante, é pra gente. A gente eliminou o Barcelona na semifinal, que era uma equipe forte da Espanha. Hoje é um dos clubes mais fáceis do país, do mundo. Na época também era, do mundo. A gente eliminou eles na semifinal. E a gente foi campeão em cima do Carlos Barbosa. Que é a final brasileira. Foi a final brasileira. E a gente ganhou do Carlos Barbosa, até fui expulso na final. Faltando uns dois minutos eu fui expulso. Falta muito... Cumula a falta, né? É, eu tomei dois amarelos, né? É, dois amarelos, né? É, eu tomei um amarelo. E aí lembro que o Ferretti ficou o jogo todo que é, com calma. E eu sou brigador, né? Eu nunca tive a qualidade desse jogador. Você falou, Valdinho, Benício. Mas eu sempre fui muito brigador. Muito gosto de brigar e ser intenso, assim, na quadra, né? E aí eu lembro que o Ferretti ficou o jogo todo que é, com cuidado, pra não tomar o segundo amarelo. Tomei um amarelo e aí faltando uns dois, três minutos, nós estávamos de um a zero o jogo. E eu fiz uma falta no goleiro e acabei tomando o segundo amarelo. Aí eu fui expulso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Terminado de um a zero? Terminado de um a zero? Não, empataram. Aí você fica dois minutos jogando com a menos, né? É, pois é. Aí na hora eles empataram. E aí eles empataram, só que aí foi pra prorrogação o jogo. Aí você voltou. E aí a gente ganhou. Aí a gente ganhou na prorrogação, né? Aí você pode voltar, né? Porque o Futebol Sala tem essa vantagem, pode voltar, né? Hoje não tem mais. Hoje não se pode mais voltar o jogador expulso. Volta outro. Volta outro. Volta outro, mas você que foi expulso, você não pode voltar, né? Eu acho que as modificações que fizeram no Futebol Sala foram, todas elas, pertinentes, né? O cara também tem que cuidar um pouco mais, né? É. Você não diz, ah, também dois minutos, sai, eu volto. Dois minutos passa rápido. É. Se bem que não passa, porque é tempo cravado, né? Não é tempo corrido. É cronometrada. Não é corrida. É cronometrada. A bola saiu, parou. É como o basquete, tem minuto, demora uma barbaridade pra passar. No basquete, você pode pedir tempo algumas vezes, né? Eu não sei direito como é que é. E aí demora mais ainda, né? Mas o futsal demora. Final. É. E aí, bota o goleiro linha. Isso. Aí tem o goleiro linha. Aí um treinador pede pra arrumar o ataque, o outro goleiro, o outro treinador pede pra arrumar a defesa. Tudo assim. Agora, a tua posição de pivô é uma posição interessante, né? Porque você tem que segurar a bola pra soltar pra alguém que vem na corrida lá de trás e... Isso. Eu sempre aprendi, assim, muito com o Moreira ali em Florianópolis. Não sei se você conhece, o Moreira é um apoiador nato de Florianópolis ali, até hoje tá ali. E ele apoia muito o futsal. E ele era muito treinador na época que eu tava ali. E ele falava que a função do pivô é segurar a bola. A bola vai... Tu tem que quebrar a pressão, sabe? Tu tem que segurar a bola. Talvez não precise nem fazer muito gol. Tu tem que fazer gol, porque tu é contratável. Agora, a tua função é segurar essa bola no ataque. E eu aprendi muito, assim, e isso me marcou muito. Não, eu tenho que ir. A bola vem em mim, eu tenho que segurar essa bola. Não posso deixar o defensor me antecipar e dar o contra-ataque. Então, ali me marcou. Gira pra cá, gira pra lá e tal. A minha função é segurar essa bola no ataque, né? Manter a bola longe do nosso gol e girar quando tiver a oportunidade de fazer gol, né? É. Ele tá fazendo gol. E você fez muito gol na tua carreira? Fiz, pimpão. Fiz muitos gols e gols importantes, assim. É, isso que é importante. Claro que teve fase em alguns clubes, você tá com mais confiança, você tá com a cabeça melhor, você faz mais gols. Tem fase que você tá com a cabeça um pouco mais pra baixo e você faz menos gols, mas eu tenho orgulho da carreira que eu fiz, assim. Tô fazendo, né? Vocês fizeram. E aí, quando você foi pra Minas Gerais, de Minas Gerais você foi pro exterior? É, eu fui pro Cazaquistão, pro Cairate, eu voltei pra Jaraguá do Sul. Aí eu fui pro Sorocaba, pro Magnus. E do Sorocaba? Aí do Sorocaba ali, como eu joguei com o Falcão, eu recebi algumas ofertas pra sair de novo do país, pra ir pra fora. E eu lembro que eu recebi uma proposta, assim, quando eu falo, não é coisa extraordinária, que nem o futebol de campo, mas eu recebi uma boa oferta pra ir pro Irã. Pro Irã. Pro Irã, porque como eu tinha jogado o Falcão, eu tava vendo, nós tínhamos sido um campeão do Mundial do Clube, onde deu muita visibilidade, eu fui um dos principais jogadores ali do Mundial do Clube, joguei muito bem o campeonato todo. E aí eu recebi uma oferta legal pra ir pro Irã. E aí eu até lembro que era dia 20 de dezembro eu tinha que embarcar, perto do Natal. E como a gente, a nossa família é muito tradicional, de passar Natal, o ano novo, todo mundo junto, meu irmão falou, quer que não vai, cara, tá em cima do Natal, o que que tu vai fazer no Irã? O Irã é um país totalmente fechado, tu nem... Só que, pimpão, eu sempre gostei de conhecer culturas novas, assim, curiosidade, sabe? E aí eu resolvi ir pro Irã. Aí eu peguei o voo aqui dia 20 de dezembro, aí no voo tinha muita turbulência, passei o maior medo do voo. Pô, nunca fui pro Irã, será que eu vou chegar lá? E aí eu fui pro Irã. E eu fui pro Irã durante seis meses, joguei lá, fiz meu contrato, meu contrato era só pra seis meses, jogar a fase final do campeonato. Passei bastante medo lá também, porque você entra num país muçulmano, né? As mulheres todas estampadas. Eu lembro que eu fui pra ficar num hotel internacional, só que eu não gostava de ficar sozinho. Pra ser Natal, eu ia novo sozinho, aí falei pro capitão, capitão, não consigo mais ficar sozinho. Aí eu disse, não, quer que então vem pra cá e vamos morar juntos. Aí morou eu e dois muçulmanos. Eu lembro que eu acordava de manhã, eles rezando e ficavam 40 minutos ali no joelho. Melhor era ficar sozinho mesmo. Virado pra meca e rezando ali pra nós é... Melhor era ficar sozinho mesmo. E isso me assustava, eu disse, o que é que esse cara tá de joelho ali olhando pra meca e se... Então são curiosidades e culturas diferentes, assim que eu vi. Não tinha mesa na casa, não tinha mesa, caderno, não tinha nada. É tudo no tapete, no chão. E se o jogador for expulso de campo, eles não dão chicotada, lá chibadada? Não. Então qualquer coisa vai pra chibada. Eu tenho um amigo que é esse capitão, justamente esse capitão, que até hoje ele me liga, a gente conversa, como é que tá. Eles me trataram muito bem, por mais que eu tive medo de ser um país muçulmano, uma cultura diferente, mas os muçulmanos me receberam e me trataram muito bem, sabe? Não tem nada. E o Irã também é outro país de mulher bonita, mas a pena que só pode mostrar os olhos, né? Só pode mostrar os olhos. Isso na rua, né? Porque elas chegam em casa, elas tiram a burca, nós fazíamos alguns eventos assim em casa com a amiga deles, que aí chegava em casa, três, quatro minutos e tinha... As mulheres lindas mesmo, mulher linda. Muito linda, muito linda. As mulheres iranianas são lindas, lindas, lindas. Os olhos... Os olhos expressivos, né? Parece que transmite alguma coisa. Muito linda. Hipnotiza. O engraçado é que nesses países, eles... Acho impressionante um brasileiro estar lá, porque pra elas o brasileiro, o Brasil é o ápice, assim, do mundo. É, o sonho, né? Cara, o que você... O que tu tá fazendo aqui? Elas e eles olhavam. O que tu tá fazendo aqui no Irã? Tu mora nos melhores países do mundo, sabe? As praias que tem aqui, passa as imagens do Rio de Janeiro, de Bonaer, Camboriú, daqui, de Bonaer... O que você tá fazendo aqui? É que nós não valorizamos, né, o que nós temos, né? Né? Não, ainda mais a nossa região aqui que a gente vive, né, Pimpão? Blumenau, Pomerode, você tem tudo aqui. Você quer uma Alemanha, você vai a Pomerode. Você quer uma Dubai, você vai a Bonaer, Camboriú. Blumenau é impressionante de viver aí, então... Não, é bem verdade. Às vezes a gente não se dá conta de onde é que a gente vive, né? É verdade. Precisaríamos valorizar mais, né? Mas a gente sempre... Tudo que é de fora é melhor. Aí quando você vai pra fora, eles não... É que nem eu tava até lá. O que você tá fazendo aqui? Você mora no melhor país do mundo. Volta pra lá, sabe? É impressionante, assim. Só que às vezes quer ir pra fora, quer. É isso, eu vi de um bruda que foi porteiro aqui do Santo Antônio. E ele tava lá em Oipe, na Bélgica. Tinha uma casa lá, quando vão os franciscanos velhos, ficam lá. É um asilo de velhinho lá de franciscano. E ele tava lá. Ele tava... Eu nem reconheci, porque aqui ele andava de barba sempre. E ele tava picando lenha lá no quintal. Aí começamos a conversar. Aí ele disse, eu não sei como é que vocês conseguem ficar aqui. Porque tava chovendo, né? Tempo que ele sempre se isenta. Pois é. Ele disse, é porque eu tava lá no Brasil. Aí minha mãe tava pra morrer. Aí mandaram vir pra cá. Agora velho não morre. E eu tô aqui. E eu não posso voltar. Aí perguntou o dono que a gente era. Diz que era de Blumenau. Eu disse, ah, eu tive o Blumenau muito tempo lá no colégio e tal. Eu era o bruda que cuidava lá na portaria e tal. Eu conheci, né? Ele disse, aí depois eu fui pra São Paulo. Aí cheguei em São Paulo. As freiras disseram, você precisava tirar essa barba? Aí eu tirei a barba. Quando eu tirei a barba, tava tudo branco, assim. Por parte, mudou a cor da parte de baixo do rosto. Aí elas disseram, não, então você vai pra praia. Passa umas duas semanas na praia se queimando pra ficar com a cara igual. Ele disse, aí eu fui. Quando eu voltei, tava a mulher fazendo a limpeza ali onde eu trabalhava, né? Aí ela perguntou, sim, aquele outro bruda não vem mais? Ele disse, não, aquele não vem mais. Graças a Deus, porque era um chato. Ele mesmo contou pra nós, né? Vou fazer pausa pra rodarmos comerciais e já já a gente volta com o quarto e último bloco do nosso mesa de bar de hoje, que tem a participação do André Thiago Grau, o popular Queco.